Todo o nosso suporte é feito um passo a passo, como a gente falou no vídeo anterior sobre desliga, liga equipamento, que pode ocorrer um travamento. A gente verifica na nossa OLT, que é o equipamento principal da fibra, se o sinal está ok ou não, se está com o que a gente chama de loss, que é quando acende uma luzinha vermelha na ONU. Isso significa um rompimento, aí nesse caso a gente desloca o técnico para ter a residência do cliente. É engraçado, né, Everton e Leandro, que existe toda uma operação para acontecer esse deslocamento do cliente ali, como o Everton estava falando agora há pouco aqui. Existe esse passo a passo, essa análise do departamento ali do suporte e após isso, gerada a OS, hoje o nosso sistema é todo online, o técnico recebe no celular a OS, mas existe também um departamento de logística que faz a separação dos atendimentos, para qual técnico vai ser enviado esse atendimento, e ali então o técnico parte para a casa do cliente para fazer o atendimento. É mais ou menos assim o procedimento geral do atendimento. O cliente chega no suporte, através de uma ligação ou de um contato WhatsApp, faz toda essa verificação, não teve a solução, é gerada a OS, a OS é encaminhada para a logística, a logística encaminha para o técnico e esse técnico é deslocado até o cliente. Normalmente ele faz um contato anterior, para combinar com o cliente, verificar se o cliente está em casa, mas isso tudo aí é em torno de no máximo um dia, estourando para dois aí, que é o prazo permitido assim, que a gente tem para fazer o atendimento. Mas normalmente a gente consegue em um dia fazer o atendimento, o cara ligou de manhã, à tarde a gente consegue fazer o atendimento, chegar no cliente. Então essa é uma das facilidades até da questão da equipe técnica, o corpo técnico que a gente tem de plantão nos fins de semana, para não deixar estourar esse prazo. Exatamente, incluindo os finais de semana, como o Leandro agora lembrou aqui, justamente para não existir um acúmulo e a pessoa também não ficar sábado e domingo sem o uso da internet, porque esses problemas acontecem e a gente tentou equipar, na verdade a gente montou uma equipe que consiga fazer esse procedimento aí o mais rápido possível para o cliente não ficar muito tempo sem internet.